A galera se confunde muito. Tipo, na hora de se comunicar, o pessoal se confunde muito. Daí acho que dá pra entrar na parte do design, né? Tipo, como que você enxerga isso? Como que você enxerga a importância desse vestimento pra marca? Se é só um vestimento e se é só periférico também. A questão do como a marca se veste, né? O design da marca. A marca, ela consegue transmitir uma percepção de quem ela é através dessas imagens, visualmente, né? Então, pô, tem designs, tem designs de marca que conseguem transmitir o luxo, outros que conseguem transmitir o mistério, outros que conseguem transmitir, sei lá, alegria, momentos mais pra fora, né? Mais divertidos. E tem outros que conseguem transmitir mais tristeza, assim, coisas mais introspectivas. Bocólica. É, melancólica, assim. Então, queria entender de você, tipo, até provocando, né? Até que ponto importa o design pra gente conseguir transmitir? Até que ponto ele também é... Ele não importa muito. Entendi. Pra uma marca. Pra mim importa muito, né, cara? Mas, pra algumas pessoas ou pras empresas, de um modo geral, o design, ele é tipo meio que um... Ele é um complemento ali. Ele é uma coisa a mais só, né? Mas a verdade por trás dessa identidade toda, ela é o que importa. Ou seja, o que a pessoa... A gente tá falando de empresa, né? O que a empresa pensa, né? Quais valores ela transmite. Essa verdade, ela vale mais, assim, pra algumas pessoas do que o design. O design tá pra traduzir isso graficamente falando, né? Aí que entra toda essa questão tipográfica de paleta de cor da empresa, as imagens que selecionam pra mostrar, ou seja, tipo, pessoas felizes, né? Na propaganda. Todo esse imaginário aí que todo mundo percebe, já entende e fica no inconsciente, né? De todo mundo, assim. Então, mas assim, o impacto que tem o discurso certo com a imagem certa, esse é o ponto, sabe? É isso que faz as empresas serem assertivas e verdadeiras ali no que elas estão se propondo, né? É muito difícil. Por exemplo, eu tava até... Semana passada, a gente tava com um cliente na empresa e aí falando um pouco de como a gente encara o design, assim, né? Como a gente enxerga o design dentro da empresa. Então, alinhar discurso e imagem é o ideal, assim, né? Não adianta você ter um arquétipo lá sei lá, bobo da corte ou governante e aí você tá com uma paleta de cor toda bonitinha, toda alegre. Então, é o que a gente tava voltando a falar lá do começo. Tudo importa. Então, se você tá com um discurso ideológico e a tua imagem tá passando outra coisa, tem coisas desalinhadas e aí precisa alinhar. Pra mim, assim, a minha opinião pessoal, assim, não importa nesse aspecto de tipo, eu sou o cara que tô ali desenvolvendo e fazendo algo que eu preciso fazer certo. Entende? Você precisa acertar a personalidade, não o genérico, né? É, e assim, a minha opinião pessoal não importa. Tipo, assim, pra mim, sabe? No sentido do fazer, assim. Porque, enfim, a empresa tá ali, né? Quer fazer aquilo, tá ali, então beleza. Tipo, tem essas coisas, assim, né? É um pouco delicado esse campo, mas... Isso é interessante porque quando a gente começa a trabalhar muito com o design e ver muitos trabalhos nesse sentido, com marcas no geral, acho que até texto é válido nisso, sempre que uma marca atualiza a marca dela, o design do logo, né? Ah, é uma briga, né? Sempre perguntam pra gente, sempre vem alguém perguntar, vem alguém questionar e sempre fica esse burburinho em volta. Tipo, o que você achou da marca nova da IKEA? O que você achou da marca nova do não sei o que lá? E é bem isso, tipo, o olhar que a gente tem pra essas marcas é, cara, tanto faz a minha opinião, tanto faz o que eu achei. Eu posso ter um olhar técnico e ter uma avaliação técnica em relação a isso aqui. Sim. Só que, uma avaliação completa, eu preciso entender o que a marca queria transmitir. Eu preciso entender se, pô, é a personalidade que a marca tava querendo transmitir. Cara, você tem que se aprofundar mesmo. Não dá pra você bater o olho e falar assim, tá ruim, tá ruim. Cara, assim, muito provavelmente é. Ela não foi feita pra você, ela foi feita pro seu público. É. Seu público específico. É. Ainda falando dessa questão de marca, é muito curioso, porque isso acontece também na linguagem. Pessoas que querem que a escrita seja feita para elas. E a pior coisa que a gente pode ver, e que acontece frequentemente, é quando a escrita que o cliente deseja não é a escrita que ela precisa. não é a escrita que o público dela precisa. Digamos assim. E isso vem de um pobre trabalho de conhecimento da própria pessoa, de quem ela é, de quem a marca dela é, etc. É, cara. E é difícil achar isso, né? É difícil achar a personalidade específica. Acho que você, quanto maior o trabalho que você tá tendo, mais difícil é fazer esse alinhamento, né? De entender a personalidade, entender quais imagens, fotografias, estilos de design vão conseguir representar aquela personalidade específica, né? É, o esforço é maior, com certeza, para trabalhos maiores, com empresas maiores e tal. O cuidado também é maior e tal. E aí, acho que entra um ponto que é interessante trazer, tipo, é a questão de todo mundo ser meio que igual, né? Por exemplo, porque já tem certas coisas pré-determinadas, assim, já funcionou com outras empresas, por exemplo. Beleza, fulano é o herói, a catch-up do herói. Então, ele tem lá a comunicação dele, todo o copywriting lá, escrito dessa forma. E aí, quando você vai atender outra empresa, que também é dessa forma, você vai lá e meio que puxa um resquício daquilo, e aí fica tudo dentro desse ambiente, assim, né? Tipo, fica todo mundo meio que igual, assim. Então, você vê as marcas, uma começa, e daí as outras seguem, né? Então, é difícil, a que ponto é essa identidade exclusiva e única das empresas, sabe? E tem um lance de... E das pessoas também. Tem um lance de tendência também, que acontece muito, né? Tendência de design, tendência de logo, tendência de... No episódio passado, a gente até comentou disso, né? Tipo, existe uma, existe forma de você aproveitar tendência sem perder a personalidade. Sim. A gente mesmo pode fazer isso na nossa vida, a gente aproveita uma tendência de usar uma coisa a nosso favor, que tá na moda, né? Só que tem coisas... Você usaria cropped? Se for, se tiver... Você acha que essa tendência... Você acha que isso é tendência ou é ideologia? Lupa. Eu enxergo muito mais como ideologia. Ideologia? Na verdade, é uma forçação de barra, né? Entendi. A moda, a moda, ela sempre começa com uma... Com algum empurrãozinho, com alguma forçação de que caminhe pra aquela direção. Mas, cara, se a galera não abraçar de verdade... Não vai. Não vai. Obrigado. Obrigado. Obrigado.